Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente sem Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais carinho, mais calma, mais alegria Do meu jeito de vida Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia fez fobia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre Saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é o que eu tenho em mim Eu tenho sim Eu tenho desespero Você me ensinou milhões de coisas Um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente sem Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais carinho, mais calma, mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia realmente fez sulir em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre É saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio Esperança é o dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Eu tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre É saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é o dom Que eu tenho em mim Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Amém Amém